E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Draco e hoje eu tô aqui com vocês pra fazer um vídeo especial em comemoração aos 100 inscritos do canal Pessoal, muito obrigado! Como vocês podem ver, o canal continuou crescendo mesmo nesse meu período de férias, entre aspas E eu tenho que agradecer a todo mundo que se inscreveu, que tá curtindo o canal, que acreditou no canal Sério pessoal, muito, muito obrigado, de verdade, vocês não sabem o quão feliz vocês me deixam Além disso, eu tenho que me deixar minhas desculpas aqui, né? Pessoal, desculpas, eu acabei dando umas férias, uma pausa Um pouquinho antes do Natal, pra fazer uma mudança de serviço, então eu aproveitei essas férias de final de ano Saí do serviço, troquei de serviço e agora eu consigo ter um pouquinho mais de tempo pra poder fazer gravação, edição E até fazer uma live de vez em quando, então eu acredito que as coisas vão dar muito certo daqui pra frente Eu vou conseguir trazer muito mais conteúdo pra vocês Ah, e uma coisa que eu vou mostrar também nesse vídeo, que é A gente tem nosso Discord lá, que tem uma lista de jogos que eu estou planejando desde o ano passado, 2020 Até o meio desse ano de 2021 Que são os jogos que eu vou estar trazendo pro canal Então eu vou passar aqui bem rapidão, mostrando pra vocês um pouco O que eu já estou jogando, o que eu já joguei, o que eu tenho que regravar ou gravar O que eu preciso aprender com mais qualidade pra poder trazer um conteúdo interessante pra vocês Mas tem bastante jogo Grande parte deles já estão comprados Tirando alguns que eu preciso me decidir com qual que eu vou comprar Principalmente Warhammer, estou numa dúvida tremenda pra comprar Warhammer, cara Não sei que jogo que eu vou comprar do Warhammer Mas tirando isso, tá tudo dando certo, tá tudo sendo encaminhado Ah, e tem um jogo que eu recebi também, que não está nessa lista Que é o... na verdade eu recebi sexta-feira agora Que foi essa sexta-feira antes desse final de semana Que foi o Dyson Sphere Programming É um jogo de construção da esfera de Dyson É muito, muito bom, cara, muito bom mesmo Só que esse jogo eu vou jogar em live Eu vou jogar com o pessoal pra mostrar um pouco de outros estilos de jogos E falando em jogar em live Vamos lá pro canal da Twitch Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do canal da Twitch Como vocês podem ver Eu tô há bastante tempo sem fazer vídeo O canal tá até... Tá até com esse vídeo recomendado da própria Twitch, né? Vou mostrar aqui um pouquinho do canal Então, aqui tá meu canal aqui, ó Twitch.com.br Canal do Draco Sinta-se à vontade pra participar Eu tô jogando bastante MMO Um MMO chamado Ragnarok Que é um jogo bem antigo Vou jogar também Pet... É... Petify não É... Pet of Exile É um jogo que tá na sua nova atualização Saiu agora no finalzinho do ano Ou no comecinho do ano agora, sim Eu não lembro direito Mas é um jogo que chamou bastante a minha atenção Por parecer com o diabo, cara Então, eu quero jogar um pouco Eu quero ter essa experiência Então, é isso aí, pessoal Fica o convite pra vocês participar do Discord Vem pro canal da Twitch E claro, se você quiser deixar um comentário Ou quiser deixar uma sugestão de algum jogo Pra eu poder estar tanto trazendo pro canal do YouTube Quanto pra estar jogando em live com o pessoal Sinta-se à vontade, pessoal E é isso Muito obrigado a todo mundo Muito obrigado a mais pra todo mundo Que ainda foi chegando Mesmo nesse período de pausa E é isso, pessoal Valeu, falou e fui Tchau, tchau A gente se vê por aí Tchau, tchau